Ela era lá da Barreira e de Ipanema Foram ver o campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A mina chegou gigante cheia dos esquema O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Só tinha pena enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Saquarema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela leia Mesmo levando perdida ele não desistia Caraca, meu irmão Apegado nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele se pedia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Lago, lago ele E era difícil de se apaixonar Lago ele vai ter que superar Essa menina solta Era difícil de se apaixonar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Tchau de casa